Muita gente esteve no coreto da Praça Pedro Sanches em Poços na noite desta sexta-feira para acompanhar um pouco de música ao vivo com o grupo Samba do Vô. Moradores de Poços e turistas gostaram do retorno da música ao vivo na praça após o período de pandemia. Tudo de bom, tudo de bom. Graças a Deus vencemos a pandemia. E vida pra frente. Com essa alegria que tem em Poços de Caldas. Samba do Vô é tudo de bom, né? Eu tinha que vir prestigiar, porque é tudo de bom. Eu amo samba, eu amo música, mas samba é bom demais. Alegria e satisfação também dos músicos que puderam fazer um grande show no coreto, agora com presença de público. É muito gratificante a gente tocar em Poços de Caldas, principalmente no coreto, né? Samba do Vô que roda aí pra todo lado, a nossa região aqui do estado de São Paulo, Minas Gerais, pra todo lado. E a gente leva o nome de Poços de Caldas sempre. E a gente fica muito feliz, né? Tocando com o público bonito desse, vai ser maravilhoso, né? Com esse friozinho e saindo de casa pra acompanhar a gente. A gente fica gratificante, viu? Muito bonito, muito gostoso mesmo. Hoje fazendo esse evento aqui maravilhoso, graças também a esse edital da Secretaria de Turismo. Muito obrigado pela presença de todos aí. O samba do Vô alegrando aqui a Praça Pedro Sanches, aqui no coreto. Muito obrigado mesmo. TV Poços, muito obrigado. Samba do Vô, grande abraço. Ah, muito bom poder voltar a tocar com o público, né? E o público parece que tá curtindo legal ali. Nós vamos continuar fazendo samba até o horário aí de encerrar. Já ficou pra trás a pandemia, vamos fazer um trabalho aí, vai voltar às atividades normais. E é uma satisfação muito grande estar aqui no coreto, fazendo esse samba pro pessoal. Tem muita gente de turismo, pessoal daqui de Poços mesmo. É uma grande satisfação pro samba do Vô. É um privilégio a gente tocar aqui no samba do Vô. E uma alegria maior a gente tocar aqui no coreto. Pra esse povo maravilhoso que tá nos prestigiando, viu? Ainda bem que todos nos conhecem e nós também conhecemos a maioria, né? Então é gratificante. A maior alegria é a gente estar junto com meus amigos aqui do samba do Vô. Fazendo esse samba de raiz maravilhoso aqui. E a gente, o que a gente sabe fazer é alegrar as pessoas. E quanto mais a gente poder fazer felicidade com esse samba maravilhoso. Representar a nossa cidade, Poços de Caldas. Com esse samba maravilhoso, raiz samba do Vô. E a gente, o que a gente sabe fazer é o que a gente sabe fazer. É Pedro, 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 é Obrigado.